Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, pode deixar um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de todo mundo. Pode enviar direct com ideia, eu tô sempre lendo o que vocês mandam. Eu não consigo responder tudo, mas lendo eu estou, eu tô sempre ligadinha em tudo, então vamos lá, vamos ter uma amizade sincera lá no Insta também. E galera, por que eu estou aqui hoje? Não sei. Porque este canal maravilhoso, incrível de Deus, completou 1 milhão de inscritos. Eu nem tô acreditando, eu ainda acho que eu estou sonhando, eu juro, eu tô muito feliz, muito, 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 muito feliz. Tô muito grata por tudo isso que tem acontecido. Sempre foi meu sonho, eu achei que isso ia se completar em setembro, outubro, sei lá, eu. O canal tem só 7 meses de vida e já tá com 1 milhão. Então eu tô muito surpresa, eu tô muito, 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 muito feliz. E eu decidi fazer o quê? Fazer desafios de 1 milhão. Então vai ter uma semana de desafio, no caso eu solto o vídeo de segunda, quarta e sexta. Serão 3 desafios que eu perguntei lá no Insta, eu peguei os 3 que mais saíram e vou completar. E hoje eu estou para completar o primeiro desafio, que é tatuar essa data tão especial que foi e está sendo, completar 1 milhão de inscritos. Então vocês vão me acompanhar durante toda essa saga. Eu ainda não sei como eu quero, acho que eu vou pedir ajuda até pro tatuador, porque eu acho que eu vou fazer o símbolo do YouTube com a marquinha de 1 milhão. Ou talvez eu faça dia 1º de agosto de 2019, que foi o dia que a gente bateu 1 milhão. Eu acho legal também, que é fofinho. Enfim, não sei, talvez o nome do canal, tipo youtube.com.br barra carol brasolim, não sei. Comentem aí ideias que eu posso fazer, posso tatuar também, porque não precisa ser só uma. E se vocês tiverem ideias criativas, comentem aí embaixo pra mim. Enfim, vamos lá, está quase na hora do meu tatuador. E aí lá vocês me acompanham e a gente faz tudo juntinho. Fechou? Ai, eu estou muito feliz, muito feliz. Antes que eu me esqueça, já deixa seu like, comenta quais os vídeos que vocês querem ver aqui agora que temos 1 milhão. Comenta opções de tatuagem, dicas de tatuagem. Agora eu virei tatuada, né, literalmente. E se inscreve nesse canal. E agora rumo ao quê? 2 milhões? Ai meu Deus. Ai meu Deus. Enfim, bora lá. 1 milhão de anos depois... Galera, voltei aqui diferente. É outro dia, o vídeo que vocês estavam assistindo até agora era ontem. Porque fizemos uma confusão de agenda, eu e o estúdio de tatuagem. Eu entendi que seria ontem e na realidade é no final do mês a tatuagem. E não dá pra esperar tanto. Então eu consegui horário com o meu melhor amigo, inclusive ele foi um amor, ele abriu um horário pra mim, pra eu conseguir realizar isso. Porque, né, no final do mês já queremos estar batendo 2 milhões. Não dá pra deixar no final do mês. Então no final do mês eu vou tatuar outras coisas. Mas, tô indo agora tatuar 1 milhão. Então agora sim, vamos comigo. Porque hoje sim vai rolar essa tatuagem. Tô ansiosa. Tô meio ansiosa. E ontem eu tava tão feliz, tão feliz, tão feliz. Aí eu fui confirmar o horário. Não era. Mas, né, vocês já viram o Karol Brasolini desistir de alguma coisa? Nem pensar. Mas ia correr atrás. Já achei o Gui, atei ele e falei, tu vai ter que ter um horário pra mim. Então ele vai me atender num horário que ele nem atende. Só pra fazermos isso e realizarmos nosso primeiro desafio. Então bora lá. Bom, galerinha, já estou aqui. Olha que nervoso que já tá tudo pronto. E aí agora a gente vai estudar o que iremos fazer. Vem cá, mamãe. Esse é o Gui. Oi. Ele fez todas as tatuagens que eu tenho até agora. E provavelmente vai fazer até... Até que tem a pele aqui pra fazer. Eu amo demais a letra dele. É sensacional. Eu amo o trabalho dele. Ponto, afinal. Aliás, eu amo ele. Mas enfim, ele vai me ajudar. Porque eu tô na dúvida se eu faço data. Se eu faço o nome do canal. Se eu faço o símbolo do YouTube. Se eu coloco alguma coisa do milhão. Ou se eu faço só a representação. Então a gente vai estudando. E eu vou mostrando pra vocês. Tchau. Bom, meus amores. Já estou com ele aqui. É isso. E agora eu tô decidindo o lugar. Que eu queria muito fazer aqui no interno do braço. Mas eu tô com outros planos aqui. Que ele me mostrou assim. A gente já fez alguns testes de umas outras tatuagens que eu já queria fazer. E aí eu não sei. Então a gente vai fazer o decalque pra ver. Você sabe fazer nos dois lugares? Então nós vamos fazer nos dois lugares. O decalque. Eu mostro pra vocês. E aí a gente decide. Que bonitinho. Essa é a primeira opção. Tá bem fraquinho. Mas dá pra ver. Essa é a primeira opção. Ou... Ai, eu gosto também. Bom, fizemos os dois decalques. Um é aqui. Que eu achei muito fofinho. Fofo demais. Porque ela é fofa, né? Uhum. É simbola fofinha. E a outra aqui. E é o que eu tava falando pra ele. Eu tenho muitas coisas pra tatuar no braço. Eu tô tipo com um álbum cheio de tatuagens pra tatuar. E a maioria é no braço. Então eu acho que eu vou ficar ali. Comentem o que vocês acham. Onde eu devo fazer. Bom, chegou a hora de eternizar o nosso milhão. Esse barulhinho é tão agoninha. Quem tem agonia desse barulhinho, comenta também. E quem tem tatuagem, também comenta. Que eu adoro saber as coisas de vocês. Já comenta. Já comenta em quais as próximas que eu devo fazer. Porque eu já tô aqui pensando em várias. Eu vou fazer vídeo pra vocês, claramente. Vai começar. Vou falar de lugarzinho. Acho que é um dos lugares que mais tá incomodando que eu já fiz. E eu tenho na costela. Mano, ficou muito nenenzinho. Eu amei. Eu amei demais. Ficou muito fofo. Durei. Nossa, é muito fininha. Real. Ele fez com uma agulha que não dá nem pra enxergar a ponta da agulha. Muito fofa. Pronto, galerinha. Agora eu tenho o meu canal e o nosso milhão eternizado. Fiquei sem bateria, por isso que eu tô gravando no celular. Mas agora temos eternizado o nosso milhão. Tô muito feliz. E ficou muito fofo, sério. Olhem isso. Eu amei, eu amei. Obrigada, meu amor. Muito feliz. Olha que bonitinho. Coisa mais fofa do mundo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito realizada. Não preciso nem falar sobre o nosso milhão. Muito, muito, muito feliz. E agora tá aqui eternizadinho pra ter pra sempre essa lembrança que é muito especial. Obrigada, meu amor. Mil milhão de anos depois. Bom, meus amores. Já cheguei em casa. E eu tô muito feliz. Muito, 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 muito feliz. Muito realizada. Eu achei muito fofa essa tatuagem. Sério. O lugar ficou lindo. Ela ficou linda. Ficou com um traço maravilhoso. E eu tô muito feliz de poder eternizar esse momento. Eternizar esse um milhão. Pra ficar na minha pele pra sempre. Mais uma vez, eu só quero agradecer. Agradecer por todos vocês que estão comigo. Agradecer por todos esses inscritos. Agora a gente vai crescer cada vez mais. E eu vou me esforçar cada vez mais por esse canal. Eu tô pensando em começar a soltar vídeo todos os dias. Eu tô me programando pra isso. Então, sem dúvida nenhuma, a gente só vai crescer mais e mais. E cada dia eu espero trazer mais e mais felicidade pra vocês através dos meus vídeos. E eu tô muito feliz, muito realizada. Eu vou repetir isso milhões de vezes. E vou mostrar pra vocês ao final como ficou. Olha que coisa mais fofa, mano. Ela ficou muito fofinha. Ela ficou muito delicada. Traço é mega fininho. Enfim. Enfim, eu tô muito apaixonada, de verdade. Muito obrigada por ter acompanhado mais esse vídeo. E quem ficou até o final, comenta a hashtag tatuagem. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo que ficou até o final. Show, meus amores. Beijo, beijo. Eu amo muito vocês.